Ganho no ar a maldade, no olhar a malícia Nasci aqui onde quem é o corre, corre da polícia Os pico mata quem vacila, pressiona quem oscila Entre ser ou não ser, querendo ser, tem uma fila de nego Iludido por grana conceito, querendo respeito Pensando que o único jeito é ser bandido Dividido entre a fome e a honestidade Sujeito homem, antes do tempo, menor de idade Põe a bombeta e vai pro corre, bate de frente, não muito diferente Minha gente mata e morre, infelizmente O sistema insônia do boyzinho Cheio de revolta, só olhar em volta, vai ver que é assim No olhar, na cara de mal, dos neguin Pesadelo do sistema, é real, irmãozinho Lobo mau, canela seca, tudo cortada De arame, pulando a cerca das maria Na quebrada, madrugada fria Frio na barriga, quando os vermes enfia Fé no extinto e no escapulário, pra virgem maria O diário dizia, irmão É sanguinário o olhar do vigia E essa luz que vos aquecia Se apagou, seu sonho se distancia Não devia, mas abandonou Junta a esperança morta no olhar da senhora Lágrimas de sangue, morre um da gangue Minha alma chora Leva embora essa dor, senhor, leva embora Arranca a mancha do pecado, senhor, revigora Pra que o amor renasça como a aurora Pra que descanse em paz aqueles que foram antes da hora Leva embora essa dor, senhor, leva embora Arranca a mancha do pecado, senhor, revigora Pra que o amor renasça como a aurora Pra que descanse em paz aqueles que foram Deixaram nós aqui, sem saber E agora, hein? Amanhã o que vai ser? Sem saída pra essa vida Que sem viver é esquecida Felicidade escondida, cadê? A inocência é passado, não tá nem nas crianças mais O ar é pesado, guerra santa, onde sem paz Coração roubado, se humilhado, nunca mais Engraçado pra ter ver, todas as mortes são iguais Todos são rivais, diferentes ideais Cada um na sua, é só não se aproximar demais Um vacile e jaz, vários irmãos que nunca mais A cada passo, saudade, muito deixei pra trás Muito de mim morreu, não Teve que morrer em uma parte desse meu eu, não Me deixa esquecer do que aprendi, com o que vivi Onde passei, quem conheci, das vezes que não me ouvi Assim, nunca me entendi, acho que nunca vão entender O porquê, a razão Só escuto o coração dizer que nada foi em vão E deixa ele guiar, levar pra onde quiserem Tudo que passou foi bom, mas tô aqui pro que vier Leva embora essa dor, Senhor, leva embora Arranca a mancha do pecado, Senhor, devigora Pra que o amor renasça como a aurora Pra que descanse em paz aqueles que foram antes da hora Leva embora essa dor, Senhor, leva embora Arranca a mancha do pecado, Senhor, revigora Pra que o amor renasça como a aurora Pra que descanse em paz aqueles que foram antes da hora Vontado, pai Mais um dia Barato é doidão, hein Aí, utopia é liberdade, mano E eu desejo isso na minha oração pra cada ser humano E alguns em especial, tchê E só Iago, esteja em paz